Bom, eu acho que não é uma coisa diferente, é uma coisa que vem na mesma toada da internet no seguinte sentido. Em primeiro lugar, há tempos que os nossos dispositivos têm processamento interno e têm capacidade eletrônica embarcada, etc. Há tempos que esses dispositivos a gente os controla remotamente, através de algum controlinho sem fio, com métodos ópticos ou com ultrassom, essas coisas são controláveis remotamente. Quando essas coisas passarem a se conectar a uma rede ampla, que é um conforto, eu posso querer controlar a temperatura do meu ar-condicionado, de forma que quando eu chegar em casa, está na temperatura que eu gostaria que estivesse, eu não preciso gastar energia mantendo ele ligado o dia inteiro, mas eu não quero chegar em casa e ele está a 30 graus e vai demorar um tempo até ficar em ordem, então eu posso remotamente dizer conecte-se e tudo mais, isso e aquilo. Só que isso traz um efeito adicional que é importante, que pode ser crítico, é crítico, que é você saiu do ambiente pessoal e você passou para o ambiente de rede. Quer dizer, da mesma forma que eu posso controlar o meu ar-condicionado, pode ter outros 3 bilhões que podem querer controlar o meu ar-condicionado, porque eu estou ligado em uma rede com mais uma porção de outros indivíduos que não eram... Esse é um dos problemas, inclusive, de segurança que a gente enfrenta normalmente. Você, por exemplo, tem um sistema de informação no computador central numa empresa, ele funcionava bem, ninguém atacava, porque os funcionários eram responsáveis e competentes. Agora, quando você decidiu dar o conforto de poder acessá-lo remotamente, aquela estrutura de segurança que atendia bem os 300 funcionários e que eles não fariam nada de anormal, talvez não atenda bem a população mundial da internet que pode tentar afetar isso aí. Então, toda vez que um serviço passa a ser um serviço acessível e utilizável pela rede, nós temos todos os efeitos colaterais de se escapar da nossa rede pessoal. Bom, então esse é o primeiro ponto, quer dizer, quando nós deixamos os nossos equipamentos ligados, não diretamente a nós, como o meu controle remoto da televisão, mas ligados a uma caixinha que está ligada na internet e que eu posso fazer isso remotamente, sem estar na frente daquilo, mas eu e todos os demais, isso gera considerações de segurança e de privacidade bastante graves. Um outro ponto que também é complicado, às vezes passa batido, é o seguinte, se essas coisas podem ser acessadas e falam com a gente à distância, também nada impede que elas falem entre si. Então, existe um pedaço da internet das coisas que é o chamado máquina a máquina, o M2M, como eles chamam atualmente, que é as coisas passarem a tomar a iniciativa de tentarem acertar a nossa vida, para o nosso bem ou não, a revelia dos donos das coisas. Então, isso é complicado, quer dizer, se, por exemplo, ao avisar o ar-condicionado que eu vou chegar, ele já também avisa o portão para que o portão abra na hora certa e também avisa a luz do quarto que fecha ou apaga e tudo mais. Quer dizer, essas coisas começam a se comunicar entre si e com o mundo. O meu sensor de gasto de energia elétrica, ele pode saber que eu costumo tomar banho em determinado horário e, portanto, nessa hora o consumo é maior, então, em outras horas o consumo é menor, ele pode tentar regular isso e me informar, informar a companhia elétrica qual é o tipo de consumo que a minha casa tem e, evidentemente, pessoas que não são da companhia elétrica vão saber se eu estou em casa ou não, porque se eu não tem ninguém gastando energia elétrica, minha casa está vazia e se eu avisei que o ar-condicionado tem que começar a funcionar porque estou chegando em meia hora. Em suma, isso é uma situação em que você talvez tenha perdido um pouco o controle da segurança dos seus dispositivos ao redor de você. Do ponto de vista técnico, a gente imagina que o IP, principalmente na versão 6, é uma enorme, uma excelente ferramenta para conectar todos esses dispositivos, mas os dispositivos em si terão protocolos específicos, que serão padrão também, mas porque são, em geral, dispositivos que precisam de pouca banda, às vezes de pouco alcance, você precisa falar até a caixinha, que é o gateway para algum outro lugar. Então, vai aparecer uma pletora de protocolos, o IETF e o IAB estudam isso aí, tem um padrão que saiu esse ano, em março, que é o 7452, o RFC 7452, que trata da internet das coisas e dessas coisas inteligentes que falam diretamente entre si. E ele abre com essa frase, precisamos lembrar que tudo que pode ser conectado será conectado. Então, isso é uma espécie de destino, de mactub, como diriam os árabes. Quer dizer, tudo que pode ser feito acabará sendo feito. Então, eu não sei como nós poderíamos nos garantir, por exemplo, de ter segurança by design, privacidade by design. Você tem que garantir que esses equipamentos, de alguma forma, venham projetados para esse tipo de coisa. E, mais que isso, o mundo vai ser complexo, porque você vai ter que conviver equipamentos antigos e novos. Esses equipamentos, uma vez que for descoberto uma falha de segurança que vai existir aos montes, teriam que ter upgrade de software. Isso não pode ser trivial, eu fazer o upgrade de software do meu portal eletrônico e ele vai durar 20 anos e não 2. Quer dizer, você tem uma porção de consequências complexas de gerir, mas que virá, virá. Então, vamos ver como nos adaptaremos ao admirável mundo novo.